Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer um jogo muito bom para quem gosta de jogos de quebra-cabeça Eu particularmente adoro Só que assim, tem muito tempo que eu não jogo ou de pedra manual, ou de pecinhas manuais Então assim, tem a opção de você jogar pelo telefone E é muito legal, muito divertido Eu fiquei muito tempo para conseguir montar uns aqui Olha só, vamos mostrar primeiro o aplicativo Você vai entrar no Play Store E vai digitar quebra-cabeça Quebra-cabeça Bem, é este daqui Quebra-cabeças, puta Tem uma atualização aqui, mas eu não vou fazer atualização agora Vou fazer do jeito normal, ok? Vamos abrir o jogo É muito divertido E abre desta forma Aqui são os que estão em andamento Que são esses três aqui Bem difíceis, por sinal Mas vamos começar por um novo Para vocês entenderem, olha só Categorias Você vai instalar e vai ter as categorias Então vamos lá Alimento, animais, arte, cores, flores, natureza, objetos Pássaros, pão, turístico, quebra-cabeças Difíceis Aí você vai no que você mais gosta No caso aqui eu vou colocar animais Que eu gosto mais E vai escolher algum Aí vamos lá Eu vou escolher Este macaquinho aqui Agora aqui, ó Você tem a opção de peças 225 O máximo aqui são 400 Muito difícil Muito difícil mesmo Principalmente para Alguns que tem várias cores iguais Por exemplo, tem muito vermelho Tem muita grama Igual um cachorro que eu peguei Tem muita grama Então está quase impossível Está muito difícil Impossível não é Mas, olha só Vou colocar aqui 121 peças Iniciar Aí vai abrir aqui Ok Beleza As peças vão estar Na parte de baixo Particularmente Eu quando começo a montar Eu pego essas peças assim, ó Com a beirada chapadinha Porque fica mais fácil E é bom que elas encaixam Olha só Vamos fazer uma simulação aqui, ó Eu vou mostrar Essa aqui já encaixou Automaticamente aqui Essa daqui eu vou movendo Até achar o ponto dela Que eu já esqueci Porque era macaco Aqui, ó Essas duas aqui estão ok, ó Mais aqui Mais aqui Essa na lateral Essa em cima Então eu monto em volta primeiro Para depois ir Ir jogando o restante, olha Eu preferia que esse painel aqui Ficasse mais fixo Mas Vai acostumando Tá vendo? Ela vai assim Então vai montando até o fim Eu vou entrar aqui nos quebra-cabeças Meus Vamos voltar aqui Para vocês terem uma ideia Meus Que eu iniciei Olha só 100% Tem esses de baixo Que eu concluí 100% Tá E agora Esse do cachorro Eu agarrei Porque Olha Aqui, ó Cliquei nele Se você continuar um novo quebra-cabeça O progresso Atual Desse quebra-cabeça Será perdido Então é continuar montando Começar ou cancelar Continuar montando Olha só Que difícil Nossa Tá muito difícil Essa grama é muito verde É verde em cima É verde embaixo Então assim Fica muito complicado Eu coloquei Com muitas peças Então o que fica mais complicado Ainda Aqui em cima tem algumas opções Que é, olha só Primeiro aqui Cliquei Mudar o tema Vou colocar por exemplo Aqui o mais branco Voltei Tá com o fundo mais branco Aqui Você deseja remover Peças soltas do tabuleiro Não Porque eu joguei as verdes Primeiro Pra tentar achar o canto Aqui do verde Aqui a ideia Vai jogando a peça Tipo Pum Uma ajuda E o olho Aqui Mostra como é o desenho Voltou Olho Voltou Pra você ter uma noção Aí do desenho Mas eu não costumo Pedir ajuda assim não Vamos aqui pra um outro Vamos sair deste Olha esse do sorvete Vou te dar montando Eu tô quase finalizando ele E foi da mesma forma Tem bastante Essa frutinha aqui Framboesa Eu acho que chama Então tem bastante dela Só que é pouca coisa Tem bastante Mas é pouca Mas assim Ela tem vários pontos Mas eu consegui Aí Tô quase concluindo ela Vamos concluir ela Deixa eu só bicar Que tem uma castanha ali Então ali você viu Que tem uma castanha Então já vou jogando Arte branca Eu vou jogando Tá o branco ali Tá me salvando Achei que fosse mais difícil A castanha aqui Aí Essa castanha Pra salvar mesmo Quase acabando Gente as vezes as peças Ficam aqui embaixo Aqui ó Tem que tomar cuidado Agora sim Isso aqui Isso aqui 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 Tinha quatro lugares E eu tava Apunhando Pronto Ah 100% É isso aí gente Espero que tenham gostado É muito interessante Assim Estimula demais A memória Na verdade Eu comecei a jogar Pra estimular a memória Mas é uma coisa Realmente que eu gosto De pequeno Beijos Abraços Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Bye bye Tchau